Vem aqui, vem aqui, essa é a Rafaela, é ditadura isso, que edita os vídeos aqui, tem uma voz aqui de meiga, passa aqui em frente, não tem problema, olha aí, é a Rafa, mande um abraço pessoal, olha que você tem educação, não foi assim que nós criamos, não. Salvações corintianas, fala aí Fiel, tudo bem? Tudo bem com você Lucas Faraldo? Melhor mais ou menos, Corinthians aí derrapando, mas enfim, se depender só do Corinthians, fudeu né? Por quê? Ah, por quê? Qual a sua indireta? Fala aí pra todo mundo. A minha indireta é pra tabela do Campeonato Brasileiro, lá é a situação do Corinthians, basicamente. Qual a situação? O pessoal que tava vendo esse vídeo em 2020, qual que é a situação? A situação hoje do Corinthians, neste início, eu preciso olhar pro computador pra falar neste início de novembro. Então vou bem. Neste início de novembro de 2018, meus amigos, é o Corinthians brigando contra o rebaixamento, sendo ultrapassado pelo Bahia, uma rodada deprimente. Mas não é disso que vamos falar aqui hoje, vamos falar de dois moleques da base que estão ali encaminhando a um pé do profissional, eu diria. Há soluções para o Corinthians em 2019? Será? De ouro. Antes de tudo, já deixa o like, já sabe como funciona aqui. Estamos chegando perto da centésima edição do Soluções Corintianas. Isso é uma verdade. Não devem bater pausa. Então você, bate palma aí pro meu saco, obrigado? Bate palma aí, tudo bem. Então você que já conhece o meu Timão, já conhece o canal, já sabe como funciona, se inscreva, deixa o like, porque é sexta-feira, meus amigos. Quem conhece, já sabe. Não tem problema. Quem não conhece? Aí, tudo bem. Então, quem não conhece, já sabe como funciona. Sexta-feira aqui. Quem não conhece, não sabe como funciona. Foda-se, cara, para. Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Bom, já foi. Conta o que vai acontecer na sexta-feira. Sexta-feira, você não pede por esperar. Temos aqui a edição 100 do Soluções Corintianas, um vídeo especial. Mas é coisa boa. Eu acho, tomara que sim, né? Se não for também, será especial aqui. Fake news, será? Fake news. Vai ser, vai ser. Foi de Bolsonaro. Enfim, foda-se, Bolsonaro. Então, fique de olho no meu timão, velho. Muito obrigado de coração a todos vocês que estão acompanhando o Soluções Corintianas desde o início. Faz mais de um ano, meus amigos. Acho que setembro do ano passado que a gente começou. Ali já batemos os 150 minutos. E se a gente tá chegando aqui no centésimo vídeo, é porque vocês estão assistindo. Senão, muito obrigado. Sem mais delongas, direto e reto aqui. Quem são os homens de preto e branco do Corinthians? São os caras que estão ali sendo integrados silenciosamente, misteriosamente, no elenco profissional do Corinthians. Não fala. Então tá bom. É regular. Como é? Isso aqui, vamos deixar bem claro, não é informação. Mas a gente aqui já cobra coisas a um certo tempo. Não, não é informação. Você tem informação que os caras vão subir? Eu tenho a informação de que os caras estão sendo preparados. Esse é o ponto. Aí sim, pode completar. Para subir. Se vão subir ou não, aí meus amigos. Enfim, dependerá do futuro e do acaso também, mas sim, dois jogadores do Sub-20, especificamente esses dois atletas que vamos citar agora, já estão sendo trabalhados para subirem ano que vem, possivelmente após a Copa São Paulo. Aí tu pode falar o nome do cidadão, né? Porque a gente tá fazendo um mistério aí todo. Estamos falando do Fecim e Rafael Bilu, meia e atacante do Sub-20 do Corinthians, mas que já estão sendo integrados aos poucos ao profissional. Eles estão treinando já há umas semanas, vira e mexe aparecem lá, até porque a base agora tá treinando no CT é anexo e tem um cachorro latindo. Tá foda. Que filha da ruta esse cachorro. É cachorro, é polícia, não tá dando. Já perdi o filho da minha, o cachorro me fodeu. Mas era isso, os jogadores já estão, eles estão sendo relacionados, foram para os últimos dois jogos, ficaram no banco, tanto na arena quanto lá no Engenhão, mas não jogaram. Mas é essa a questão da vivência, né? Você vai pegando o ambiente. Vai tomar no cu esse cachorro. Cachorro! O pessoal nem tá ouvindo cachorro, velho. O pessoal gosta de cachorro. O pessoal gosta. E vocês gostam de gato? Hã? O que vocês gostam de gato? Ué, a gente pode falar que tem gato, gato não faz barulho, então tem gato aí também. Vamos falar caso a caso. Caso a caso. Começando então pelo Fecim. O Fecim chegou aí no meio do ano no Corinthians, vindo do ABC. Ele era companheiro de equipe lá do Matheus Matias. E o Matheus Matias, que veio como grande contratação do Corinthians nesse sentido, né, pro ano. No fim das contas, o Matheus Matias tá mais sumido do que sei lá o quê. Ele ia fazer uma piada do cachorro e não conseguia. Que cachorro, velho? Não sou cachorro, não. Matheus Matias não joga. A gente já fez vídeos sobre isso. A Rafa vai colocar pra vocês aqui. O Fecim que é o arco, né? É o arco. A gente não tem um vídeo que a gente fala do arco e flecha, porque o Vesson inventou essa história aí de arco e flecha. E é, eles eram conhecidos assim lá no ABC. E o Fecim meia é quem tá jogando, no fim das contas. Artilheiro. É, ele veio direto pro Sub-20 e tá jogando. Alguns artilheiros da temporada ao lado do Natan. Já o Bilu é um caso um pouco diferente, porque o Bilu começou... Peraí, eu te falar do Bilu. Só fechando do Fecim, é uma... Dá pra gente dizer, pelo que a gente conversa com o pessoal lá dentro do clube, que ele surpreendeu, né? Porque a expectativa da galera, acho que assim como da torcida, era maior no Matheus Matias do que no Fecim. E no fim das contas, quem tá jogando bola, mesmo sendo cotado pra realmente jogar no profissional, é o Fecim. É, a diferença é que o Fecim, já desde que chegou, foi integrado ao Sub-20. Já o Matias passou por um processo ali de adaptação ao profissional, não caiu muito bem e aí começou a descer de novo pro Sub-20. São situações diferentes, mas enfim, dá pra entender. Já o Bilu começou um pouquinho discreto. Temporal no Sub-20, teve a Copinha, não foi tão bem assim. A partir da Copa do Brasil... Quem foi bem naquela Copinha, né, também? Exato. Não, dá pra gente colocar alguns nomes. O Carlos, por exemplo. Tudo bem. Seleção de base, Sub-20. Enfim. Mas o Bilu, ele começou a se destacar mesmo na Copa do Brasil Sub-20. O Corinthians teve uma campanha boa, chegou a final, foi vice-campeão da Copa do Brasil. E aí, a partir dali, ele começou a ter uma, como fala, uma regularidade melhor. Começou a jogar bem com o Barroca. O Barroca assumiu o Sub-20 ali em meados de junho, julho. E então, o Bilu é um dos nomes desse time atual, Sub-20, que vai disputar a Copa de São Paulo em janeiro. Você não perde nada por esperar que o... Esperar que o meu Timão estará certamente bem informado. Não tem mais a Rafaela aí na base, lá na Fazendinha, mas vai ter tudo aqui, eu acho. É, a Rafaela é uma saldações aí, ó. É verdade. Ela não é bem sumida, hein? Vocês querem aqui de volta os... Vem dar outro abraço. Os... Como é que fala? Boletim? É. Os boletim? Deixa aqui nos comentários aqui do vídeo. Ela não quer mais fazer porque vocês não estão assistindo. Olha aí. Hashtag... Cadê? Rafa Rafa. Manda aí nas redes sociais da Rafaela mensagens. Ela vai apontar. Deixa aí, seu. Arroba Rafa. Hã? Arroba. Não, gente, eu tava muito boa. 20 mil. A gente tava falando da Copinha, apesar de eles estarem sendo preparados pra jogar, quem sabe aí no profissional no ano que vem, pra Copinha eles... Jogar não, mas compor o seu profissional de vez, né? Sim, já foi separado. Já tentaram os tempos. Um pouco do que o Matheus Matias fez desde o começo do ano, talvez. Mas com a expectativa de que sejam aproveitados no Campeonato Paulista da Vida. Só que, de toda forma, pra Copinha ali no mês de janeiro, eles seguem no Sub-20, inclusive como principais jogadores da IPPA e num sonho do Corinthians voltar a final. da Copinha. Coelho de Sub-20, que é comandado por Eduardo Barroca, que trabalhou ao lado de Jair Ventura lá no Volta Fogo. Os dois, mano, são amigos, são próximos, mais do que companheiros de trabalho aí. Então é possível que a gente veja aí alguns nomes surgindo dessa interação entre os dois. Que bom. Que bom. Que bom que seja assim. Isso se o Jair continuar no ano que vem, né? Olha aí. E aí? Você manteria Jair Ventura? É, vamos falar disso daqui pra frente em explodações próximas. É, rapidinho, passando a régua aqui nos números, que a África vai colocar bonitinho aí pra vocês na tela. O Fecinho já jogou. Lembrando que ele chegou no Corinthians no meio do ano, hein? Já engatou 27 jogos e 11 gols. Passou, inclusive, o Bilu na artilharia do Sub-20. O Bilu tem 9 gols em 40 jogos. E o Fecinho é meio. O Bilu é atacante, hein? Você vê como o Fecinho tá jogando bola. O Fecinho que tem jogado como capitão na base. Olha aí. E essa não tava saindo, não. Olha aí. Olha aí. Pô, o cara tá com moral, hein? Tá com moral. É a Rafa deles. Joga de ponta esquerda, ponta direita, depende. Ele é o treinando com o Bilu. Inclusive, a gente tá gravando esse vídeo na segunda-feira. Ele vai ao ar na quarta. E no último sábado, mentira, na última sexta. Olha que confusão das datas. O Corinthians Sub-20 ganhou do São Paulo na Fazendinha, num clássico lá pelo Campeonato Paulista. Semifinal do Campeonato Paulista. Exato. Com o gol do Fecinho. E com o pênalti isolado do Bilu, inclusive. Já que estamos falando dos dois aqui, né? Não custa citar. Tem mais Corinthians São Paulo no fim de semana. Não é isso mesmo? Olha aí. É verdade. Porque pela primeira vez, desde 2013, todas as categorias de base do Corinthians chegaram à semifinal do Campeonato Paulista. Sub-11, sub-13, sub-15, 17 e 20. Exato. Eu sinto. Aqui, pelas minhas contas, se não tiver falhado aqui, brulado a aula de matemática, como muitos brularam a aula de história. Enfim, quatro dessas categorias disputam a semifinal contra algum time do São Paulo. Exatamente. E o São Paulo que vai... O São Paulo não. Caguei pro São Paulo. O Corinthians vai enfrentar o São Paulo também no profissional nesse fim de semana. A gente vai ter cinco majestosos aí. Então, meu amigo, você gosta de majestoso, não vai faltar opção pra você. A gente vai, inclusive, passar aqui, mano. Uma régua aí pra você anotar na sua agendinha. Por que não? Vamos por ordem, então. Sub-13. O sub-11 joga contra o Palmeiras. E como a gente tá fazendo aqui a brincadeirinha por ser tudo majestoso, então, desculpa os molequinhos do sub-11, a gente vai começar do sub-13 aqui. Sub-13 perdeu na ida por 1x0 pro São Paulo e joga quando, Vinícius? Domingo. Domingo, na fazendinha. Mas, enfim, sub-15 também perdeu por 3x0. Esse tá um pouco mais difícil da gente correr atrás. Joga domingo também. Mas também o jogo é domingo, 9 horas da matina lá em Cotia. Exato. Certo? Sub-17 empatou por 0x0, tamo vivo. Tá aberto. O jogo também é domingo, também em Cotia. Certo? 11 horas da manhã. 11 horas na sequência do jogo do sub-15. E o sub-20? O sub-20, que é o que a gente tá melhor, porque ganhou o jogo de ida por 1x0. Ganhamos por 1x0. E jogamos no sábado, também em Cotia, porque o primeiro jogo foi na fazendinha. Sábado, 10 da manhã. Lembrando que não há gol qualificado. Então, Corinthians ganhou de 1x0. Se empatar por 0x0, vamos pra lá. Se perder por um gol, vai pros pênaltis. E aí a gente vai ver. Isso vale pra todas as categorias. Exato. E aí? E aí que sopra, né? Já que estamos falando de majestoso, no profissional, o jogo é sábado. Atenção pro horário. Apesar de ser sábado, é às 5 da tarde. Joga na Arena, em Itaquera. E seja o que Deus quiser, a gente espera que o Corinthians volte a vencer. E aí? Qual o seu palpite? Deixe nos comentários aqui. Queremos saber, o seu palpite, se você está otimista ou pessimista? Lucas Faraldo, o senhor está otimista? Tem que estar, né? Eu, como uma pessoa que está falando aqui pra torcida do Corinthians, não posso jogar a bola lá pra baixo. Eu estou otimista. Clássico, a gente costuma vencer. O clássico não se joga. O clássico se vence. Costumava, né? Sei lá. Tarde de cornetar. Não estou cornetando, eu estou sendo realista e uma pessoa triste. Vamos vencer e espantar esse perigo dos anos de abaixamento aí pra frente. Demorou? Deixa o like, já sabe, já pedi, vou pedir de novo. Estamos chegando ao centésimo vídeo. Saudações, muitas palmas. Palmas de novo aqui. Muito obrigado. E te vejo na sexta-feira. Demorou? Cola lá no site do meu Timão, se quiser saber de tudo. E tamo junto. Valeu. Um abraço. Um abraço. Até mais. Vai Corinthians, vai base e vai os moleques. Fique de olho nos Mibs aí. Os moleques que não jogarão. Os Mibs não vão jogar esse majestoso. Não estarão no banco porque o jogo é no mesmo dia, né? É nóis. Falou. Fique de olho nos Mibs. 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 Fique de olho nos Mibs.